olá meus amigos e minhas amigas aqui andré leão e esse é o meu canal a dica hoje pra vocês vai ser com relação a portanto rodear vinheta estamos de volta a dica hoje pra vocês vai ser com relação a paz uma aula uma dica uma planta aquática show de bola a planta de superfície nota 10 eu recomendo para você colocar no seu aquário no seu lago o seu barreiro seja lá onde for volta 10 vamos apresentar aqui ó a nossa querida rotala anã gente é uma planta fantástica viu gente ela fecha é uma planta de touceira é touceiras ela fecha geral e tem essas flores aqui na tonalidade rosa show de bola um aroma um aroma agradável uma planta fácil de pegar precisa da luz solar viu gente precisa da luz solar e aqui com todas as plantas precisam da luz solar mas aqui precisa um pouco mais as raízes viu gente ó fácil de pegar pegar ó vamos recolver ó já quer tirar uma muda aqui ó tirou tá com raiz é só chegar e colocar aqui é o mini lago né já dedica sobre mini lagos todos todos têm peixe então tá aí gente uma dica top para vocês com relação a rotala rotala anã muito bonita nota 10 essa planta planta aqui eu recomendo para vocês né e criam aí seus peixes em lagos barreiros e etc e a quarta bem mais uma dica mais uma aula chão de bola as pessoas têm que fazer o que lula deixar o like se inscrever todo mundo junto e misturado vamos lá gente assista os vídeos com gentileza dê um jóia deixa o jóia que é importante eu agradeço em assistir visualizar mais um jóia show de bola rotala anã acredite em deus ea fé em deus ande numa reta a família sempre será a base de tudo estamos juntos misturados e vamos lá se deus quiser e até a próxima com os novos vídeos show de bola até mais